Bem, voltamos com o nosso programa Falando de Tecnologia. Hoje nós estamos mostrando para vocês aí como é que é gerada uma energia, essa energia elétrica que chega aí na sua casa, que está na sua tomada em 110 volts ou 220 volts, que você liga seu computador, você liga sua televisão e todos os aparelhos elétricos que você tem na sua casa aí. E nós estamos diretamente aqui da usina hidrelétrica de areia branca. É uma usina que foi construída pela Tractebel Energia, uma empresa lá de Florianópolis, e ela é supervisionada, ela é operada pela Energiza, uma empresa aqui da nossa região que faz a operação. Nós já mostramos para vocês no bloco anterior o lago, aquele grande lago, onde tem as compotas que traz a água através dos condutos forçados para as turbinas aqui. E o que vai nos falar melhor sobre isso agora é o Marcos da Monterra, ele é da Tractebel Energia lá de Florianópolis, que é a que comanda essa usina aqui. Ele é o coordenador dessa usina. Tudo bem, Marcos? Tudo bem. Eu queria que você então nos falasse como é feito esse processo desde o lago que a gente mostrou no blog anterior, até a turbina que está lá embaixo, para gerar essa energia. Ok, boa tarde. Meu nome é Marcos da Monterra, como já foi dito. Estou aqui na função juntamente com o senhor Edson Munaretti, na coordenação desta PCH, que hoje foi comissionada e está já em funcionamento. A nossa empresa Tractebel Energia, com sede em Florianópolis, tem esta PCH como um dos empreendimentos mais novos da usina. A nossa sede fica em Florianópolis e fazemos parte de um grande grupo chamado GDF Suez, que tem essa função de ser uma das maiores empresas do ramo privado de energia brasileira. Mas, como já foi dito, a nossa captação de água é feita através de um conduto forçado, onde sai justamente da tomada d'água e chega até a turbina. Essa turbina então tem como função, uma vez recebendo a captação desta água, girar e o seu giro, uma vez conectado ao nosso equipamento chamado rotor da máquina, esse rotor é alimentado pelo nosso sistema de potência, ele então, juntamente com todo este processo, que é uma forma bem básica de apresentar, ele vai gerar através desse movimento, impulsionando no estator que ele tem a função de gerar esta energia. Essa energia então passa pela nossa subestação, é elevada de 13.800 volts para 69.000 volts, aonde entrará diretamente na rede da CEMIC. Essa rede é chamada de rede de média tensão. Ela então será distribuída até os centros consumidores. Ali a CEMIC tem todo o seu sistema de rebaixamento, aonde ele irá rebaixar de 69.000 volts novamente para 13.800 e essa rede de distribuição reduzirá a tensão ao patamar que aqui em Minas Gerais é 127 volts, que chegará até as nossas residências. Bem pessoal, nós estamos aqui agora na área externa, onde que é a subestação, depois que a energia é gerada, conforme o Marcos nos falou aqui, é gerada lá na turbina, passa por todo o processo, nós vamos mostrar mais detalhes daqui a pouco para vocês. Então aqui que está mesmo a saída da energia, né Marcos? Como é que funciona aqui esse equipamento? Qual a função desses equipamentos da subestação suas aqui? Nós temos uma conexão direta do nosso gerador com o nosso transformador, que é chamado de transformador de potência elevador. Ele vai elevar essa tensão de 13.800 volts que é gerada na máquina para uma tensão de 69.000 volts, que é a tensão de distribuição da CEMIC. Essa distribuição é feita a partir da nossa subestação. Temos então alguns equipamentos que vai fazer a supervisão, proteção e controle deste chaveamento à rede da CEMIC. Temos então TPs, TCs, que são transformadores de potencial e de corrente, que irá fazer a parte de supervisão e proteção da nossa subestação. Pois é, mas aqui, saindo aqui nessas linhas de transmissão que nós estamos vendo ali, ela vai para Ipanema, para Caratinga, como é que é distribuída? Para onde é essa distribuição e quem que compra essa energia? Na verdade, a nossa saída vai até a subestação, chamada subestação de Ipanema 2. Nessa subestação, é feita então a conexão diretamente com a rede da CEMIC. Inclusive, com a entrada da usina de pipoca, teremos que fazer um novo remanejamento dessa subestação, onde a nossa linha entrará na subestação da usina de pipoca e da usina de pipoca, essa energia será então distribuída através da linha da CEMIC até os pontos consumidores. Bem, então agora nós estamos aqui na parte onde estão os equipamentos que fazem o controle da usina hidrelétrica aqui de areia branca. Ô Marcos, então como é que funciona essas unidades de geladores que eu estou vendo aqui? Quais são os principais equipamentos? Por exemplo, nós estamos vendo aqui que você tem um controle, um monitor aqui. O que vocês conseguem controlar aqui? Na verdade, nós estamos na galeria elétrica e essa galeria é responsável então por toda a supervisão, controle e proteção das nossas unidades. Estamos aqui de frente ao painel de automatismo da nossa máquina, onde nós temos aqui uma IHM, que é a interface homem-máquina. Ela é responsável então de fazer a interligação da máquina com o operador. Aqui nós temos a condição então de fazer todo o sistema de operação. Nesta galeria nós temos aqui concentrado tudo o que é de mais importante para a nossa usina, que seria a parte de supervisão, controle, automatismo e a parte de proteção dos nossos geradores. Agora, por exemplo, aquele painel ali de supervisão e controle, qual é a relação deste com este aqui, você faz a mesma coisa ou não? Aqui nessa supervisão e controle aqui. Nós temos neste painel aqui a supervisão e controle de todo o serviço auxiliar. O serviço auxiliar é o serviço periférico necessário para um bom andamento e funcionamento dos nossos geradores. Então a conexão deste painel com o outro é via comunicação, mas a função principal e primordial deste painel é de fazer a supervisão de todos os auxiliares envolvidos no processo. Então, por exemplo, lá você tem um centro de operação lá no andar superior, você consegue de ir lá fazer os comandos dessas máquinas ou você tem que descer aqui para fazer? Na verdade, a gente consegue inclusive andar um pouco mais nessa lógica. A nossa usina é telecomandada pelo COS, que é o centro de operação que fica em Cataguases. Então de lá eles conseguem operar remotamente a nossa usina. Uma vez em manutenção ou tendo qualquer tipo de problema de comunicação, nós puxamos o controle para o local e os nossos operadores operam então da sala de controle aqui na usina. Se de repente o operador resolve então fazer uma intervenção na máquina, ele pode puxar o seu controle para local na sala, na casa de força. E ele faz então a operação via essa IHM. Então nós temos três tipos diferentes de operação da usina. Então vocês usam então telecomunicações no meio para comunicar, o sistema de telecomunicações para comunicar lá no centro de operação do sistema em Cataguases. E lá também vocês operam outras usinas também? Vocês têm condição lá de comandar outras remotamente? Na verdade a Energiza é a nossa parceira nesse processo. A Energiza é a empresa contratada para operação e manutenção. E eles simultaneamente conseguem operar várias usinas. Eles conseguem, na verdade eles operam hoje cerca de mais de 25 usinas nesse centro de operação. Uma delas é a nossa usina de areia branca. Bem pessoal, nós continuamos aqui na usina hidrelétrica em areia branca mostrando para vocês como é que gera a energia. Nós estamos vendo todo o processo e o Marcos está nos explicando aqui agora de alguns equipamentos auxiliares também necessários para essa geração de energia. Então, por exemplo, nós temos um outro aqui, né Marcos? Nós estamos mostrando as mais novas tecnologias, porque essa usina foi inaugurada recentemente. Então tudo que eu estou vendo aqui é top mesmo. É tudo novo na área de energia elétrica. Então, por exemplo, Marcos, esse sistema aqui, o que vocês conseguem controlar com ele? Na verdade, esse painel é um painel de proteção do gerador. Então, todo o nosso gerador tem um complexo muito grande de proteções. Antigamente isso era feito com 10, 20 painéis. Hoje nós fazemos basicamente com um relé que nós chamamos de relé microprocessado. Esse relé concentra, então, todas as proteções pertinentes ao nosso gerador. Então, daqui é feita a proteção do nosso gerador para que ele possa trabalhar com plena confiabilidade do sistema. E o que você consegue, por exemplo? Vamos mostrar aqui, o Luciano vai mostrar, nesse micom aqui. O que você consegue controlar, fazer que tipo de comando aqui? Na verdade, esse relé, ele é um relé que já veio parametrizado. E nós, como manutenção, temos que fazer os últimos ajustes nos valores de proteção do gerador. Então, ele é um relé construído para que concentre nele mais de 10 tipos de proteção diferentes. Uma vez parametrizado, não há mais a necessidade de se fazer intervenção. A menos que ele venha dar defeito e tenha que ser substituído. A gente está vendo que, além de equipamentos na área de elétrica mesmo, de energia, você tem muita coisa de eletrônica, né? Você depende de muita coisa das telecomunicações. Estou vendo aqui comando, não sei o quê. Não é isso? E eletrônica também, né? Na verdade, o sistema todo é um sistema muito complexo e interligado. Nós precisamos de elétrica, eletrônica, telecomunicações, informática. Então, hoje o sistema requer uma necessidade muito grande de conhecimento nessas áreas. Ok, pessoal. Vocês estão vendo, então, né? Quer dizer, nós estamos aprendendo aí várias áreas interligadas de conhecimento, né? Não só da energia elétrica, né? Nós convidamos você, então, para estar conosco no próximo bloco, onde estaremos mostrando outras etapas do processo de geração de energia elétrica. E aí 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 Obrigado.